Primeiro desafio superado. Foi com uma certa tensão, mas valeu pela vitória. A falta de ritmo do Mogi Basquete foi compensada pelo apoio da galera que lotou o gão e ainda contou com um reforço ilustre. A saudade estava grande. Estava muito grande. Todo esse clima, essa vontade de estar perto dos jogadores, quase que não sobra espaço nas arquibancadas, é pela saudade do time. Torcedor já nem lembrava mais a última vez que o Mogi Basquete jogou aqui no gão. O último jogo aqui foi contra... É, faz tempo mesmo. Mais de um mês longe de casa. O último jogo, 19 de março, contra a Liga Sorocabana. Saudade que quase não coube no ginásio. E nessa festa, olha só quem veio prestigiar. Os jogadores do Corinthians, Walter e o Mogiano Felipe. Assisti várias vezes na época de escola e agora estou acompanhando o Mogi. A época era o Corinthians e hoje é um excelente time aí, acompanhar a festa. Muito legal, cara. No gol você entende de tudo, e de basquete? Tem no fogo. Dá até para jogar um pouquinho, mas não é igual eles, né? São profissionais aí, estão nos play-offs, então a gente está acompanhando aqui, torcendo por eles. Os jogadores do Corinthians e o resto da torcida não gostaram nada do começo de Mogi. O Macaé aproveitou a euforia de ter eliminado Minas nas oitavas de final e não quis nem saber da pressão fora de casa. Sem Paulão com a Midalite, o adversário começou dominando os rebotes e encontrou muito espaço no garrafão. Paulão, até que ponto ele fez falta hoje e já queria que você me andasse dizendo se ele tem chance de jogar no sábado. Isso tem que responder os médicos e tem que responder ele. A mim me hubiera gustado ver-lhe aqui, mas se tem dor e tem febre e está ruim, pues que fique em casa. Mogi perdeu o primeiro quarto e o segundo também estava no ritmo carioca. Certeiro na linha dos três, Macaé, que foi o último classificado para os play-offs, queria aprontar. Mogi sentiu. Ansiedade ou falta de ritmo? Bom trabalho de Macaé. Não sei, a mistura das três situações pode ser uma boa resposta, não? Foi quando entrou em cena Tayroni. Para fugir da marcação, o norte-americano, que fez aniversário na quarta-feira, resolveu comemorar ontem. Foi o ponto de equilíbrio no ataque e na defesa. Olha esse prego. Coisa linda. Isso é o meu jeito, isso é o meu jogo, isso que eu fiz, né? Então, eu estou acostumado com isso. Foi aí que os donos da casa tentaram atropelar o Macaé, mas não foi o suficiente para sair com a vitória no intervalo. Na volta dos vestiários, a partida continuou do mesmo jeito. Erro de bandeja. E Macaé mais ligado no barbante. Só na metade do último quarto, o cenário mudou. Graças a alguém que conhece muito bem cada centímetro desse chão. Filipim fez a diferença do jeito que sabe melhor. Eu apareci, às vezes eu não estou bem, o Tayroni aparece, o Elin. Então, assim, esse coletivo aí nosso que fez a gente chegar onde nós vivemos até agora. E junto com ele, Chamel resolveu aparecer. Graças a uma defesa individual mais forte, os donos da casa conseguiram recuperar a bola e sair rápido para os contra-ataques. Desse jeito, o Macaé parou. A torcida cresceu. E o placar deslanchou. Trago muito na euforia da torcida deles. Não podemos deixar que essa pressão transforme em erros como a gente teve. Uma sequência de bolas mal trabalhadas e bolas perdidas que deu um contra-ataque para eles. 29 a 17 no último período foi onde está a diferença do jogo. Final, Mogi 84, Macaé 72. A gente sabia que a gente ia sofrer um pouquinho no começo, assim, com essa falta de ritmo. Mas, assim, não vamos tirar o mérito de Macaé, que impôs uma defesa muito forte e provocou muitos erros nossos no primeiro tempo. Alegria em dobro para o aniversariante da noite. Paco Garcia completou 48 anos com presente. Mas, dessa vez, não foi ele que ganhou, não. E sim, o pequeno Henry. É um presente que ele queria tener, não? Os pais me falaram que ele sempre está fazendo dibujos aí no papel. E, bueno, que melhor presente que... Ojalá, dentro de uns anos, ele possa falar que a primeira prancheta se la entregou Paco Garcia. Seria um motivo de honra, não? E aí, o que você achou? Legal. Técnico, cara. Uhum. Uma correçãozinha aí. Faz tanto tempo que o Mogi não jogava no ginásio, que o Everton Souza esqueceu que, depois da Liga Sorocabana, o time ainda jogou contra o Paulistano. Esse, sim, foi o último jogo antes dessa partida contra o Macaé. E amanhã tem mais, hein, gente? Segundo jogo, às nove da noite, no Hugão. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau.